Bom pessoal, boa tarde Vamos iniciando aí com o nosso tema Falar hoje um pouquinho sobre segurança cibernética e esses times coloridos O que quer dizer essa nova onda de Red Team, Blue Team, entre outros que o pessoal está falando tanto Vou fazer uma pequena demonstração no final, mais ou menos como é que o pessoal trata aí Se der um tempo a gente consegue apresentar para vocês Mas é só para entender como é que o pessoal segue uma metodologia Qual é a ideia de seguir essa metodologia e por que que segue E ela às vezes se torna um pouco diferente uma das outras, eu vou falando com vocês Antes de qualquer coisa eu vou me apresentar Meu nome é Alson Júnior, hoje eu sou o gestor de segurança da informação lá no SEBRAD, projeto de segurança Sou líder do capítulo OASP aqui em Brasília Não sei se vocês conhecem, o OASP é uma entidade voltada ao desenvolvimento seguro na web Então a gente promove alguns eventos de segurança, algumas palestras de segurança Muita gente me segue lá nesse grupo, né? A gente fez, semana passada teve um evento de um encontro de segurança da informação da OASP E vai ter um novamente semestre que vem Eu sou, estou credenciado pela Exim, onde faz algumas certificações na parte de Ethical Hacking Sou profissional NB no IESB e sou mantenedor do site do Portal TIC Meu currículo, eu tenho três graduações na área de tecnologia da informação Bacharelado, tecnólogo e rede de computador Tenho NB e sou especialista em redes também Tenho duas pós-graduações E a terceira que eu fiz agora na parte de segurança cibernética Eu tenho um mestrado que eu fiz na área de segurança cibernética também na Católica E estou agora num momento trancado no doutorado na UNB Porque eu estou sem tempo, né? Tenho que dar uma vivida Acabei de lançar um livro, estava um pouco complicado para mim E aí eu tive que dar uma parada para conseguir organizar minha vida E tenho algumas certificações internacionais aí na área de segurança e rede de computador Então se vocês observarem bem na questão curricular Minha currícula é muito voltada à questão de redes de segurança Minha base foi rede de segurança E o terceiro ponto é uma paixão que eu tenho Que é o software livre Que eu sigo, sou da comunidade, palestro em eventos Apesar de estar um pouco parado nesse tempo Mas, digamos, esse tripé do conhecimento Software livre, segurança e redes É mais ou menos para onde eu vou permeando, tá? Atuo mais na área de off-sec De offensive security, pen tester Que é um pouco voltada ao que a gente vai entender aqui nessa área Quando a gente fala desses times coloridos Faço parte É, ficou forte, né? Eu não sabia que ia ficar assim, não Geralmente projetou, mas Mas faço parte do Security Cash É um grupo, tá? Com quatro especialistas em segurança da informação Esse é o nosso endereço do Telegram É o maior grupo de Telegram na área de segurança da informação Eu já estou me arriscando a falar do mundo, tá? São 2.400 participantes ativos Hoje Não sei se vocês utilizam o Telegram Mas se lhe utilizarem É só digitar esse endereço aí e baixar É um WhatsApp, né? Praticamente WhatsApp Melhorado, mais seguro E SecCast é o nome do grupo do Security Cash A gente faz programas quinzenais A gente é youtuber, como o pessoal fala Esses programas quinzenais a gente fala Aborda assuntos diversos sobre segurança da informação Inclusive vai rodar um agora Segunda-feira que vem já Quem estiver no grupo vai ser Às vezes é só digitar Security Cash Youtube No nosso canal Ou se não no Facebook Enfim, todas as redes sociais Que você digitar Security Cash Você vai nos achar Tá bom? Então pra gente prosseguir E começar a falar efetivamente É importante entender alguns conceitos iniciais Tá? E esses conceitos iniciais Que a gente vai abordar Ficou melhor agora, né? Dá pra abrir o olho E esses conceitos iniciais Dá pra abordar Quem aqui é da área de segurança da informação Efetivamente? Um, dois, né? Quem que aqui entende um pouquinho de segurança Já ouviu falar Ou é profissional de TI Bacana Todo mundo já ouviu falar o que é pen test? Né? Todo mundo sabe o conceito efetivo do pen test? Pen test não é exatamente isso aqui, tá? Tem que explicar antes Pen test vem de Penetration Tester Tá? Que é teste de penetração O que que efetivamente quer dizer? É você tentar invadir algum sistema Mas com qual o intuito? De apresentar vulnerabilidade Então quando a gente fala Eu vou passar aqui Senão vocês vão ficar olhando pro slide Então quando a gente fala De pen test Né? De Red Team O teste foi mais ou menos A parte inicial A metodologia É a forma que você vai buscar As vulnerabilidades que existem Em sistemas web Ou sistemas operacionais De uma rede corporativa Ou de um computador Ou de simplesmente De um serviço Que é disponibilizado via internet Ou via rede E nesse caso Você vai fazer esses testes E apresentar Descobrir essas vulnerabilidades Existe uma metodologia pra isso Descobrir essas vulnerabilidades E entregar um relatório Pra que o pessoal Vá lá e mitigue Antes que o hacker vá lá Invada aquele computador E efetivamente Efetui a invasão E faça o owner do site Enfim, né? Faça alguma coisa Então Quando a gente fala De times coloridos É uma nova onda Que tá nascendo No mundo E essa onda Veu com dois times E veio de um jargão militar Quem é militar Ou já foi militar Sabe que conselhos Conhece de Red Team Exatamente aquela equipe Que é tradicionalmente Usado pra identificar grupos Que são qualificados E organizados Que atuam como rivais Fictícios E inimigos Ao quem? Ao Blue Team Então Quando a gente fala Do Red Team É como se fosse Um grupo de hackers Que estivesse tentando Invadir aquela rede Falando desse conceito inicial E o que que seria O Blue Team Que são essas duas São essas duas equipes Que existem inicialmente O Blue Team Ao mesmo tempo Foram treinados E preparados ao que? Pra detectar Essas ameaças Se opõem A enfraquecer Os esforços Então é tentar diminuir Por que que a gente Coloca o nome Enfraquecer os esforços Aqui? Alguém que já ouviu Falar de um sistema 100% seguro? Não existe Não existe Isso aí É a premissa básica Da segurança Da informação Nada é 100% seguro Já entrei em discussão Em diversos canais De pessoas Falando de criptografia Que é criptografia Inquebrável Que é criptografia De tal coisa assim Que o sistema operacional De outra forma Não vai ser invadido Não existe isso Tá? Eu não vou falar Que eu Alcion Vai conseguir invadir Aquele sistema Mas que ele não é Inquebrável Que ele é 100% seguro Não existe isso Beleza? Então a ideia é Enfraquecer É mitigar É diminuir A chance Que alguém consiga invadir Que aquele Red Team Consiga invadir A forma que o Red Team Trabalha É uma forma bem interessante Porque ele difere um pouquinho A gente vai começar A falar disso aí agora Mas ele tem algumas diferenças Do Go Team Ou a questão conceitual A característica O CERN Mas a ideia É que o pessoal Entenda as duas interfaces Como é que elas funcionam Então pra isso A gente tem o que? Tarefas e responsabilidades De cada um Tá? Essas tarefas e responsabilidades Quando a gente fala Todos os slides Eles vão ver separados Dessa forma Pra identificar mais fácil O Red Team de lá E o Go Team daqui Deixei colorido Aí eu tô explicando Porque tem pessoas Que podem ser daltônicas Como eu, né? De lá o vermelho Daqui o azul Então o Red Team É uma tarefa muito específica Uma coisa específica Que é executada Por exemplo Pra avaliar O acesso de dados Confidenciais armazenados Vai depender da missão Que é dada Pra aquele Red Team Eu posso chegar pro meu Red Team E falar assim Não, eu quero que vocês Que são uma equipe Ou se eu fosse um gestor De uma empresa Falar assim Eu quero que vocês Façam um teste Do Red Team Em acesso físico Quem consegue entrar Sem crachar Sem fazer uma credencial Sem ser filmado Enfim, vai depender Da sua necessidade Mas eu coloquei Como exemplo aqui A questão de Dados armazenados Em um banco de dados E além de identificar No sistema defensivo O QPT O que é QPT? É pessoas Processos E tecnologia Não é powerpoint É pessoas Processos E tecnologia Que são os três ramos Que a segurança Mais observa Ou seja Que a segurança Vai ficar de olho Que são os três tipos De falha mais comuns Que são os três focos Que a gente tem que buscar Aquele tripé Da segurança Da informação Que é A disponibilidade Integridade E confidencialidade O Blue Team Já inclui o acesso De dados de registro Então quando o pessoal Tenta invadir o banco de dados Para roubar aquelas informações Que estão ali Guardadas O Blue Team Vai tentar o que? Vai analisar log Vai verificar O que está acontecendo Com o sistema Vai entender Vamos olhar no firewall O que está passando Vamos olhar dentro do Analisar o que está rodando Dentro de um Por exemplo De um antivírus na máquina Ou seja De um firewall de host Enfim Vai verificar Em todas essas camadas De proteção que existem Nessas várias camadas de rede Vário de SPS Cien E correlacionar esses logs Para entender Como é que funciona Podendo comparar Essa missão Como encontrar Agulha no palheiro Porque ele não sabe Efetivamente Como é que vai acontecer Muitas vezes O Red Team Ele é contratado E o Blue Team Que é outra equipe Diferente É contratada E eu falo Vai ter alteração Nos dias tais Vocês vão ter que Tentar executar Suas funções E não vou avisar O que cada um vai fazer Mas eu posso também avisar Que durante esse mês Pode acontecer A qualquer momento E não significa Que aconteça A qualquer momento Nem todo o tempo Durante todo o tempo O que a gente tem que entender É o seguinte Que em ambos os lados A intuição humana Perícia e inteligência Não podem ser substituídas ainda Já que as técnicas De engenharia social Também conhecidas como Spear Fishing São utilizadas sempre Quem que não sabe O que é engenharia social Aqui Todo mundo sabe O que é engenharia social Tranquilo Então se a gente entender Isso aí Que é o lado mais fraco É sempre o elo humano A questão de você Conseguir enganar as pessoas Para tentar buscar É mais ou menos isso O cara está pescando ali O que você está Digitar o seu código Vou fazer um ataque direcionado No seu dispositivo No seu e-mail Entre outros Além disso O que a gente fala Quando a gente fala De uma tática De como vai Como é que vai funcionar Essa tarefa Como é que vai ser executada A gente tem que pensar o seguinte Quando é o Red Team O primeiro passo que dá É tentar achar o alvo Então Vai direcionar um PC De um usuário final Pode ser um PC De um diretor Pode ser um computador De um CIO Como exemplo do Lamelas Pode ser um alvo de ataque Já que ele hoje Gestor de tecnologia Lá da instituição Que ele trabalha hoje Então Ele pode ser um alvo hoje Vai ser buscado O cara olha no LinkedIn Uma boa pesquisa hoje Para isso é o LinkedIn Todo mundo que tem LinkedIn Que coloca Pô, eu sou fulano Faço tal coisa Está aqui meu currículo Tenho tais cursos Aí você descobre Com a empresa Que ele trabalha Direciona o tipo de ataque Enfim E aí vai tentar o que? Tentar invadir essa máquina Para que dessa máquina Para a próxima Você consiga escalonar Para o que? Que você consiga passar O que a gente chama De movimentação lateral Muitas vezes a gente pensa Ela fala assim Qual o problema De invadir minha máquina? Eu sou um simples Técnico da empresa Não vai acontecer nada O cara vai invadir minha máquina Não vai fazer nada Mas ali ele consegue Fazer a chamada Movimentação lateral Uma das falhas Inclusive Que o ministro Que foi ministrado Na última OASP Foi exatamente essa Que por meio de uma máquina Que se criou uma VPN Que se fez uma VPN Reversa Que se entrou Numa terceira máquina Enfim O cara conseguiu fazer O almo De um AD Do Active Direct Que é o gestor De controlador de domínio Da empresa Por uma simples máquina Que não tinha Permissão nenhuma Que não tinha Acesso nenhum Por meio de várias técnicas Obviamente Mas hoje em dia Os hackers são assim Não existe mais uma coisa Um É só chegar assim Peraí que eu vou rodar Um script aqui Executo Senta Agora já invadi Vou roubar os dados Não Hoje em dia eles fazem o que? Existem metodologias Para isso Da mesma forma Que a gente trabalha Na área de segurança Implementando metodologias Para fazer o bloqueio Dessa invasão As metodologias Que eles estão utilizando Para invadir Também são complexas E assim se traz E está se tornando Cada vez mais complexo Eu vou mostrar para vocês O vídeo Eu não sei se vai ser agora Vai ser agora Exatamente o vídeo Que fala Desse tipo de ação Como você decidiu? Para ser um hacker? Bem, eu não sei Acho que deu o pau, né? Só um segundinho Vou passar o vídeo Na mão que é melhor Como você decidiu A become a hacker? Bem, eu não sei O que significa A become a hacker É como um cara Que texta muito rápido E fica toda noite Writing code E cria passagens É não eu Eu só fio E vejo o que faz O que faz O que faz O que faz Não é um trabalho Não é um trabalho Não é um trabalho A CEO Qualicardia A report Earnings After their Conquestra Ip Então você consider Isso um trabalho? Eu vou A lot de trabalho Nisso Não é um trabalho Tá registrando um nome parecido Num domínio Tirando o I E botando o L Que são parecidos A morfologia Difícil de conseguir A assinatura Difícil de conseguir A código Que faz O ataca Eu só uso No atacamento O negócio Chamado malware As a service Hoje em dia Você contrata O malware Na deep web Eu quero o malware Para executar Tal função Eu sempre me pergunto O que é quando o Tudo se aflige E quando a panique Se for A gente 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 É A gente A gente Atriz Tudo ok, né? Resolvido, paguei. Led by QualiCard, which was down 14% on news that the recent data breach may be far worse. Today, it stopped now to a new all-time low. On news that CEO Mark Hannon is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. I thought it might be great. I was paid to do a job, and I did well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. A propaganda, tá? É um vídeo deles internada com a Cisco. Então, pessoal, quando a gente fala de efetivamente... Eu acho que travou a apresentação. Só um segundinho. Por isso que o vídeo não andou. É um segundinho. Então, quando a gente fala de um hacker, de um ataque, do que efetivamente executa, a gente entende que não é... Vocês viram como é que era a feição? Tinha uma menina que tava com um notebook fazendo o trabalho dela, num café, efetivamente executando o ataque. Então, quando a gente fala de Red Team e Blue Team, a ideia mesmo é você não tentar ser descoberto. E é isso que vale. Vale dinheiro. E a sua empresa tem esse dinheiro. Porque o que são os dados? Aconteceu isso na instituição financeira, como aconteceu com dois bancos agora no início do ano, que a gente ouviu falar de vazamento de dados. Então, você vê a fragilidade que é. Ou seja, o que custa isso aí pra empresa? Uma informação, o banco de dados vazou. Isso custa dinheiro. Então, é o que eles querem. E esse tipo de metodologia é o que você consegue melhor aproximar hoje, numa guerra daquela que ela tava tentando de roubar os dados. Porque nesse time que você contrata, o Red Team, você praticamente, você contrata o quê? São pessoas que são hackers, realmente. Eles têm que ter essa mentalidade. E é isso aqui que eu mostro. Então, o elemento crucial para o sucesso, o Red Team é a capacidade de dar uma mentalidade agressiva. O cara tem que pensar como um hacker de verdade. Ele tem que agir como um hacker. Ele tem que viver como um hacker de verdade. E existem diversos treinamentos, até pra esse tipo de coisa, e fora, hoje. Onde você é largado numa situação, onde você tem que se virar pra conseguir as informações. Você tenta invadir aquela empresa, tenta passar. Obviamente, existem alguns modelos pra isso. Por exemplo, você vai tentar invadir fisicamente uma empresa. Ou aqui, o evento. Você vai andar com a carta. A gente chama que é uma carta... Lembra do banco imobiliário, né? Pra você sair livre da prisão? Você vai andar com essa carta. Que se você for pego, obviamente, você vai ser preso. E é com aquela carta que é assinada pela diretoria, você vai apresentar. Só que isso é a maior vergonha pra quem compõe o Red Team. Se eu for pego, significa que eu não executei meu trabalho correto. Que eu não consegui mostrar aquela vulnerabilidade que ela podia ser bypassada. Mas é um tipo. Então, você tem que ter essa mentalidade que a gente chama de outsider. Que é o cara de fora. O cara que quer invadir. Muitas vezes, então, não se utiliza. Eu acho que praticamente não é interessante utilizar pessoas que são daquela empresa. Ou que criaram o sistema. Então, a gente fala. Não, vamos lá. O sistema de segurança foi criado por você. Vamos utilizar você. Porque você vai conhecer melhor as brechas. Nem sempre. Tá? Aquela história. A gente sempre vê nossos filhos com bons olhos. Eles não fazem nada errado. Eles estão sempre certos, né? São nossos filhos. Eles não fazem nada errado. E no Blue Team, efetivamente, sim. São aqueles que contribuíram e ainda estão contribuindo para o sistema de segurança. Ou seja, interessante. Poderia sufocar o gênero exposto hostil para a avaliação da segurança mais justa. É o cara que tem o conhecimento dos controles. E de que forma que vai se utilizar esses controles. Então, ele vai fazer o quê? Um verdadeiro agressor, né? Falando agora do Red Team. Ele vai ignorar qualquer regra. É o cara que não vai ter. Que eu falo que é o cara que não tem escrúpulo. É mais ou menos o que aquela menina estava falando ali. Eu não fiz nada de errado. Eu só roubei a informação. Se a gente pensar bem, aquilo ali é uma falta total de ética. Né? Que aí vem do ética ao hacking. Que é aquele conceito que a gente já conhece. Que é o hacker ético, né? Então, ela... Como ela simplesmente fez o trabalho dela? Ela foi lá, invadiu, fez o dump das informações. Roubou as informações e vendeu para uma pessoa. O que ela fez com aquilo ali é problema da pessoa que fez. Na cabeça dela, tá? Então, a ideia é essa. Ela pode ser um terrorista, um criminoso, um espregado ressentido. E tem que ter essa mentalidade. Tem que ter essa ideia. Você tem que estar nervoso com a sua empresa para você fazer uma besteira. Vai te motivar, né? Quando você está... Aquela história, quando você vê o lutador de boxe sendo treinado, o lutador de MMA, o cara começa a dar tapa na cara. O que ele faz? Dar chute, né? Por quê? Deixa o cara irritado. Não deixa ele dormir. Aquilo ali vai criando uma raiva, uma irritação dele. Então, é uma motivação a mais para que ele explore mais esse lado dele. Então, quando a gente fala também dessa segurança física, falando do Glow Team, segurança física e o comportamento dos funcionários não deveriam ser o quê? Negligenciados. É a galera que vai conhecer como é que é o comportamento e a cultura da empresa. Por isso que é a importância de quem trabalha lá dentro. Se eu chegar de fora e não conhecer a cultura daquela empresa, dificilmente eu vou conseguir empregar efetivamente o bônus, o ônus da segurança lá dentro, tá? Então, cooperação, feedback, melhoria. Essa é a hora que a gente fala que é o hackear o planeta. Por que eu falo isso, né? Hack the planet. A galera mais antiga vai saber disso. A piada que eu sempre falo. Alguém viu esse filme? Quem viu esse filme? Eu tô rindo, não mexe essa porra não, Lamela. Tô com essa cara. Isso é um filme da década de 80 para 90, tá? Deixa eu só... Isso é um filme da década de 80 para 90 que fala de um criminoso, o maior criminoso do mundo, o maior hacker que na época hackeou e ficou um tempo sem acessar, mas enfim. Nessa hora é que a gente vai fazer, começar a entender o que o ataque do Red Team executou, ele pode expor essas fraquezas antes que os criminosos reastrem em proveito dela. Então, eu tô aqui com tudo o que foi executado, tudo o que foi feito. E eu apresento o que eles executaram. Pra quê? Porque essa cooperação de melhoria vai esforçar a melhoria contínua da minha equipe azul. Eu vou lá, por mais que eu me esforce ao máximo, eles vão achar vulnerabilidades. Então, eu tendo esse trabalho de gato e rato todo dia, ou efetivamente por períodos, como depender a sua metodologia da empresa, vai o quê? Trazer a melhoria, obviamente, contínua também da sua segurança na empresa. Então, espera-se que o Red Team vai ter o quê? Conhecimento das ferramentas ofensivas. MetaSplot, MetaPritter, eu vou mostrar rapidinho pra vocês aqui a utilização delas. Saber o que é a injeção SQL, utilizar a ferramenta de varredura como Nmap, linguagem de script, você vê que é uma questão, não é executar um scriptzinho pronto. O Red Team tá muito além disso. É um conjunto de soluções. E a mesma forma, o Blue Team, tá? O Blue Team é azul. Tem que entender a resposta do acidente. Tem que dominar as ferramentas que tem de segurança, entender como é que o CIEM vai alertar, se é o concentrador de logs que eu já falei, saber como é que o IPS se comporta, ou entender se um alerta chegar no meu CIEM, como é que eu faço pra adicionar esse alerta no meu IPS, pra evitar um bloqueio. Como é que eu vou orquestrar a minha segurança? Porque segurança da informação, eu falo pro pessoal, não é chegar, configurar os files e o IPS, você bota lá tudo melhor, gasta lá milhões na sua empresa. Não é sentar na cadeira, num dashboard desse tamanho, e ficar olhando o indicador, não. Quem tem que olhar pro indicador é o seu CIO, quem tem que olhar pro indicador é o seu diretor da empresa, o seu CEO. Eles têm que olhar pros indicadores. Você tem que pensar na melhoria contínua, falando como gestor de segurança da informação, até também como técnico, né? Pra evitar que esses problemas aí aconteçam. E aí vem uma nova cor, quem chamou uma nova cor no horizonte, que é um time diferenciado, que é o Purple Team. E adivinha a letra que eu coloquei, né? A cor foi roxa. E esse Purple Team, o que é? Exatamente. É como se você fosse pensar um mix entre essas duas equipes. Mas ele não chega a ser um mix, na verdade. Ele chega a ser uma ponte de comunicação entre as duas equipes. Ele vai fazer o quê? Max Mixar e garantir que é eficaz dos grupos tradicionais, ou seja, Red Team e Blue Team, combinando a defesa do Blue Team e as respostas que foram dadas pelo Red Team. Então, ele vai tentar garantir e pegar o quê? O que o Red Team achou, o que o Blue Team está executando pra fazer a sua defesa e fazer o merge pra ver se essas ações realmente foram executadas. E se essas ações também do Red Team foram as melhores executadas lá dentro. Pra fazer, então, esse merge e maximizar os resultados que a gente chama assim. Aí sim vai aparecendo dashboards, QPIs vão aparecer, né? Os indicadores liderados pelo negócio que você tem a apresentar. Tudo isso aí vai trazer um monte de soluções que vão ser mais bacanas pra sua empresa, pra sua organização. E assim, quando a gente fala de algumas táticas, apesar de eu falar um pouco melhor sobre isso na minha palestra do sábado, que vai ser, eu acho que vai ser 9 horas da noite, que está no palco principal, mas eu já vou adiantar alguma coisa. Como a gente fala assim, essas ferramentas hackers, eu tinha prometido que ia comentar um pouquinho sobre elas, a gente tem esse tempo ainda. Dessas ferramentas, se a gente pensar um pouco, deixa eu... quem é a galera da segurança, vai, não vai efetivamente... Entendeu? Eu vou aumentar a letra ali pra gente entender. Mas quando a gente fala de switch, de ferramentas, a gente tem algumas ferramentas de ataque que são utilizadas e são as mesmas de segurança. Porque é o que o pessoal utiliza. Você fala assim, poxa, então o cara que trabalha com segurança tem que entender sim, tem que entender como é que um hacker funciona. Da mesma forma que um cara arromba a tua casa, abre lá, força teu cadeado pra entrar na sua casa, o chaveiro também tem que entender como é que funciona aquilo pra abrir a porta pra você e te fazer uma cópia da chave. Concorda? Tem que trocar o miolo. Então, da mesma forma que um cara sabe arrombar a porta pra invadir a sua casa e roubar, o chaveiro, que é o profissional, digamos, é o chaveiro ético, é o cara que vai também fazer aquilo ali pra ganhar o dinheiro dele, trocar o miolo e etc. Então é muito bom a gente entender essa diferença aqui. eu vou mostrar pra vocês rapidamente. Eu coloquei duas máquinas pra gente não ficar utilizando a rede da Campus Party, nem nada disso. Eu até ia pensar em colocar ali pra usar um laboratório online, mas eu vou usar um laboratório local pra gente entender mais ou menos. Uma das ferramentas que são mais utilizadas é o meta-exploit que a gente já ouviu falar, que eu comentei com vocês. Ele é uma ferramenta que carrega no seu cerne diversos exploits já pré-carregados. ou seja, que o pessoal cria exploits no mundo e eles vão fazendo uma base de dados e vão colocando aqui. E aí aqui ela serve o que? Ela serve pra te auxiliar nesse tipo de tentativa de ataque. Aí como se estivesse simulando que eu tivesse um servidor. Eu vou dividir minha tela em dois. E eu vou utilizar... Lembra que eu falei do Nmap? Nmap menos... Aí eu vou usar só o comando aqui porque a gente não vai ter esse tempo. Eu explico melhor na outra palestra. Eu esqueci qual que é o IP. Então eu vou tentar listar um servidor, por exemplo. Como se eu estivesse numa rede corporativa. Caraca. 10.024. O outro é o 5, se eu não me engano. E eu tô dentro da rede corporativa e eu vou fazer um scan. E essa ferramenta, ela faz o que? Ela entra lá naquele servidor e vê quais portas estão abertas, quais serviços estão rodando. É um servidor virtual que tá aqui na minha máquina só pra apresentar mais ou menos como é que funcionam essas táticas aí. Tá? Então ele tá rodando aqui agora nesse meu outro servidor. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. É 2.5 mesmo. Então eles estão se comunicando. Ele tá fazendo esse scan. Demora um tempinho. E em cima eu já deixei carregado esse MFS. Também existe uma outra aqui que eu vou colocar do lado. Que a gente vai precisar. Que são algumas táticas. Que pra fazer análise. Existe um site chamado ExploitDB. Que ele lá carrega todas essas vulnerabilidades. No... No Kali Linux que é esse sistema operacional aqui ele já carrega todas as vulnerabilidades já. Já tem isso aí pré-carregado. Deixa eu só ver se... Ah não. Acho que foi ali. Só vou aumentar aqui por enquanto. Então eu fiz o scan e ele achou diversas coisas nesse servidor. Ele falou pra mim que eu tô tendo na porta 21 um serviço FTP. Ele tá vendo na porta 22 que eu tenho OpenSSH. Todo mundo entende isso, né? Protocolo. Um pouquinho de rede. Acho que a gente precisa entrar a fundo. mas são serviços. Serviço web. Pode estar rodando ali por exemplo uma página web ali naquele servidor. Então a gente pode fazer um teste inicial. Eu vou tirar aqui, ó. Deixa eu ver se vai funcionar aqui do meu. 10, 0 2, 5. Vai ter que ser aqui mesmo. Olha, já eu abro ali. Então eu tenho um serviço aqui rodando HTTP, etc. O que que eu faço? Eu vou atrás de uma vulnerabilidade nesse servidor. Então eu vou usar esse primeiro aqui como exemplo e eu quero saber se existe vulnerabilidade nesse serviço aqui. Tá rodando uma parte versão tal. No caso eu vou usar esse VSFTP. Aí que eu venho procurar aqui, ó. Search Exploit aí VS FTP D e eu quero essa versão. Então eu vou digitar só isso pra ver o que que ele vai me trazer. Ele me mostrou lá embaixo, ó. Da versão que eu quero existe uma vulnerabilidade e tá ali o script pra eu utilizar. Tá? Então eu vou pegar esse script aqui dentro do MetaSplot e vou utilizar ele. Como é que eu faço? Eu venho aqui pro MetaSplot. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui também. Aí eu vou usar aqui, ó. E use. Aí já tá lá o caminho, ó. Exploits. 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 Aí no caso vai ser o FTP, né? Que é o tipo de serviço que eu quero. E o VSTPD Backdoor. Ou seja, eu vou usar o Backdoor pra acessar essa máquina virtual. Eu tô aqui no caso testando. E aí ele pede algumas opções. Como é que são? Vou mostrar rapidamente aqui em Show Options. Ele vai mostrar as opções. Ou seja, eu tenho que colocar lá qual que é o IP e a porta que ele tá rodando. A porta a gente já sabe que é a 21 que apareceu ali pra mim. E o IP do servidor a gente tem também. Então eu só tenho que setar esse IP do servidor aqui. Depois qualquer dúvida eu vou tirar com vocês, tá? Mas sete RHOST que é o tipo da variável. Dez, zero, dois, cinco. Setei o RHOST. Eu vou dar lá de novo um Show Options. Eu vou olhar. Só que antes disso eu só vou aqui, ó. Diminuir. Só pra abrir o Firefox pra gente ver o que que tá rodando nessa máquina. A gente acabou não mostrando. Eu ia mostrar ali no browser. só que antes de mostrar ali eu vou abrir rapidamente. O clique foi rápido, né? O rapidamente que não é tão rápido. Obrigado, Firefox. Ver de novo se vai. tá tentando aqui, né? Ah, já tá aberto. Não adiantou nada o que eu fiz. Aí eu só vou acessar aquele IP pra ver efetivamente o que que ele tem ali. 10, 1, 10, 0, 2, 5. Ver se eu consigo acessar. Tá legal, tá recusando. Bom, depois eu mostro aqui. É um servidorzinho web. O que interessa a gente tá aqui fazendo. Depois eu mostro ali pra vocês. Eu queria só mostrar a página HTTP que ele abre. Então, eu tô aqui já acessando e agora o que que eu vou fazer? Eu vou rodar o comando pra fazer o que? Pra fazer um exploit nesse servidor. Pra entrar nesse servidor. E aí, com um simples comando exploit ele, o ideal é que ele rode a gente vai torcer, né? Cruzar o dedo todo mundo junto porque pra dar errado na apresentação é sempre fácil. Rodar exploit ele vai explorar essa vulnerabilidade e vai entrar. E aí, vocês vejam aqui não sei se todo mundo conhece um sistema Linux ele é um Linux. Deu certo. Beleza. Tá todo mundo feliz. Né? O hacker essa hora abre um sorrisão um pouco. Consegui entrar no sistema e ele entrou com a credencial de root. Então, eu consegui invadir aquele servidor com esse exploit que existe pra esse tipo de serviço e colocar a credencial e tô como root. Então, vou rodar aqui o comando. O email, ou seja, quem sou eu? Ó, você é o root. Tá aí. Então, você dá um ls naquele servidor você tem ali as pastas que tem, né? Estou fazendo uma listão na diretório. Eu falei que ali é um servidor web, tá? Então, vamos entrar no servidor web cd. A gente sabe que todo servidor web fica no barra var barra www e aí eu tenho um monte de serviço. Aí, sabe quando você vê que aquele hacker faz um pega o teu servidor e aí vai lá e picha uma página faz alguma coisa como é que ele faz isso? Ele entrou aqui no servidor, né? Como é que ele joga? Por exemplo eu vou ver aqui no meu se eu tô service apache 2 start eu tô levantando o apache na minha máquina pra simplesmente só jogar o apache index.html que eu criei lá dentro desse servidor que eu invadi aqui que é outra máquina virtual agora engraçado eu não tô conseguindo acessar ele vai conseguir aqui já já aí o que que eu faço? eu vou pegar aqui e falar como eu sei o IP da minha máquina ele é um sistema simples eu vou dar um wget pra jogar o index.html naquele site então eu dou um wget simples lá 10 0 2 4 que é o meu servidor aqui embaixo dois pontos barra index.html no servidor que eu invadi eu tô puxando do meu computador que eu tô fazendo a invasão beleza? Muito obrigado deixa eu ver se o index tá aqui embaixo embaixo tá index.html ah não é dois pontos não é só barra index.html que eu botei dois pontos tá aí ele tá baixando agora ele salvou ele jogou lá pra dentro aí como é que a gente vê se ele pegou esse arquivo mesmo dá um ls aqui de novo ó lá o index.html agora aparece lá dentro tão vendo? só dar um cat aqui se bem que ele tá que não vai ter responsivo vamos ver se eu consigo agora acessar lá o meu servidor pra ver qual foi o site que eu coloquei no ar desse cara vamos ver se meu Firefox vai me ajudar tá certo o endereço né? deixa eu botar aqui barra barra index.html engraçado deixa eu ver se tá desligado aqui o é, tá rodando engraçado não tá aqui não sei por que que ele não tá conseguindo rodar se tá os dois máquinas estão liberadas é porque ele tá na rede interna não tô entendendo porque que ele não tá alcançando bom mas vamos voltar aqui então eu consegui colocar ali se eu der simplesmente um deixa eu ver se ele consegue me devolver catindex.html tá, eu vou mostrar aqui ó isso aqui é um site que eu tinha criado né? que tava lá o senhor júnior e aparece lá hasbinhackets tal e ia aparecer pra vocês esse index aqui se eu colocar local host acho que ele vai funcionar né? no caso que é o meu servidor interno vai aparecer isso aí né? pra vocês eu não consegui porque tá dando alguma coisa aí aquelas páginas que a gente conhece lá que o cara coloca né? faz o defense ou ele simplesmente pode adicionar alguma coisa na linha do arquivo lá no final pode adicionar um nomezinho botar lá hasbinhacket enfim você consegue adicionar esse tipo de informação lá dentro do seu servidor tá? então pessoal só porque a gente tá fechando aqui o tempo aí eu vou abrir agora aí pra pergunta dos senhores tá? essa demonstração aí aí a gente depois se alguém quiser tirar alguma dúvida eu apresentar com mais calma eu vou estar aqui o tempo todo eu vou estar na bancada do Flissol e da OASP lá e aí eu deixo agora aberto pros senhores fazer algum questionamento e agradecer a presença de todos aí efetivamente obrigado pessoal alguém tem alguém tem algum questionamento aí quem tiver pergunta vai ganhar um livro meu aí que eu acabei de lançar não é mentira não é sério só pessoal ouvir sua pergunta aí então tem alguns exploits que são mais tipo assim de P.O.R. esse tipo de coisa pagos como maiores que são pagos também existe como você viu ali no vídeo existem várias modalidades hoje tá existem modalidades que o pessoal chama que é o malware as a service então o cara chega lá e precisa de fazer um serviço qualquer ele chega lá eu quero contratar essas redes Torque que a gente conhece na Deep Web que eu utilizo pra acessar eles vendem esse tipo de informação então você consegue acessar fala assim eu quero fazer um malware pra atacar tal coisa então vai ter até uma palestra amanhã sábado também do Rafael Salema que ele vai mostrar como é que você consegue criar um malware com PDF essa última vulnerabilidade saiu do Acrobat agora eu também chamo ele pra cá eu sou curador da canção ele tá vindo aqui palestrar com a gente então ele vai mostrar esse PDF aí como é que é feito e você consegue fazer o contrato tá com uma pessoa eu quero fazer pra tu ataque cada um tem seu valor você pode comprar botnets também tem vários tipos de serviço que você consegue comprar e mensurar dentro desse infelizmente é um mercado aí que a gente ou felizmente que acaba mantendo meu emprego que acaba mantendo meu emprego nessa área mas é mais ou menos isso então existe o pessoal requisita lá e tem vários valores tá tem os mais simples de 5, 10 dólares ou até outros que são serviços que fazem ataques temporários lá e que você paga tipo por hint né pra pagar por hint que você clica virou um serviço mesmo aí você paga com bitcoin entre outras moedas virtuais pra tentar disfarçar essa transação financeira até porque você não tem contato com o cara só por ali né mais alguém tem algum questionamento boa tarde você tinha falado da Oi boa tarde você tinha falado sobre o purple team no caso esses 3 times eles estão atuando juntos ou com o purple team ou na verdade o red team e o blue team eles viram viram uma briga danada tá quando a gente fala de red team e blue team imagina você tem um time que se defende e outro que ataca então você imagina as brigas que acontecem tem hora que a gente até brinca dizendo que esse purple team tá vindo ali pra fazer a mediação sabe pra não deixar a pancada ali pro lado do outro porque o cara acaba mostrando um defeito e tem gente que tem o bril que não aguenta não quero mostrar meu defeito fica ali chateado mas assim é um trabalho o cara tem que entender que é um trabalho te ajudando de alguma forma a melhorar mas o purple team ele faz mais ou menos essa você pega a informação de um ou de outro e verifica se isso tá sendo aplicado se for o melhor tipo de ataque se for o melhor tipo de defesa e como é que você melhora esses controles dentro dos equipamentos que você tem lá interno seria como se fosse um moderador mesmo como se fosse um moderador e um melhor e um implementador de uma melhoria contínua só mais uma pergunta aqui pra no caso você invade o sistema no caso você invade o sistema o servidor e opor um arquivo mas como seria pra você fazer pra baixar todos os arquivos do servidor ah você consegue do mesmo forma que eu usei ali o negócio você pode utilizar ali um cópia segura eu posso usar um SSH lembra que tinha SSH ativo naquela máquina eu podia usar aquele SSH pra jogar tudo pra minha máquina eu puxei da minha pra dele né eu pegava da dele e jogava tudo pra minha máquina também porque eu tava no shell como se eu estivesse dentro do servidor dele aquilo ali é um shell da máquina como se eu estivesse dentro do servidor dele digitando e fazendo tudo de forma remota só porque não ficou tão visível que é uma máquina virtual né então não parece mas é como se ele estivesse lá num canto e estivesse aqui do outro lado e acessando a máquina dele remotamente mesma coisa então só chegaria lá e fazia um SCP ou utilizava um SSH pra fazer uma cópia segura faz download de tudo como ela fez lá né foi lá e roubou todos os arquivos utilizou o ransom como administração e roubou todos os arquivos que tinha nos servidores pessoal agradeço a presença de vocês vão estar aqui pra tirar as dúvidas que precisaram e valeu brigadão até a próxima aí até sábado Tchau 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 Tchau